Nós precisamos aprender a escutar sem julgamento. E aí acho que é uma das grandes sacadas e dificuldades que muitas vezes nós temos. E aí voltando àquela questão anterior, eu quero falar, falar, falar. Eu não paro para ouvir o outro. E quando eu escuto o outro de verdade, as coisas mudam, porque é o que ele precisa e eu consigo entender a necessidade dele para poder ajudá-lo de forma efetiva. E para o professor isso é um grande desafio. Ele tem 50 minutos, nem isso em sala de aula, né? Porque até a aula começar, então para que ele tenha esse tempo. Mas sempre que possível, professor, escute os alunos, esteja atento. Não só à linguagem verbal, ao não verbal, que essa criança está te gritando. Muitas vezes ele está gritando para você no comportamento, num comportamento mal criado, como você usou. Quase sempre, quando uma criança apresenta um desafio de comportamento, é que tem algo muito grande por trás disso. Tchau! Tchau! Tchau.